Boa tarde, Luana. Boa tarde aos telespectadores da Band. Sem dúvida alguma, é um dos graves problemas de saúde pública que o nosso país tem, que o mundo tem. No dia 26 de abril, agora, nós vamos... é o Dia Nacional de Combate à Prevenção à Hipertensão Arterial Sistêmica, que é uma doença, para você ter uma ideia, que atinge cerca de 30% da nossa população. Então, realmente, e que acaba causando doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral, como infarto agudo miocárdio, que mata em torno, em média, algo em torno de 30% da nossa população. Então, realmente, é um problema sério que precisa ser tratado com devido respeito. Agora, vamos começar explicando, né, para quem está em casa, o que é a hipertensão, né, a pressão alta. Bem, a pressão alta, na verdade, é uma doença multifatorial e que, em algumas causas, existem algumas causas que a provocam, na verdade, é um conjunto de causas que leva a essa elevação constante da pressão arterial ao longo do tempo, de uma maneira sustentada e que acaba afetando alguns órgãos, como o cérebro, como o coração, como o rim. Então, essa pressão, que é uma doença, muitas vezes, silenciosa, o indivíduo, às vezes, não sabe que tem pressão alta, ela pode, afetando esses órgãos, levar à mortalidade aumentada desse perfil de doente. Agora, quais são os sintomas, né, quando é que a pessoa pode perceber que está começando a ter esse tipo de problema? Olha, como eu lhe falei, como eu lhe chamei a atenção, às vezes, a pessoa não sabe que tem pressão alta. Às vezes, o indivíduo tem a pressão alta de uma forma continuada e não tem nenhum sintoma. Em algumas vezes, pode haver um pouco de dor de cabeça na região da nuca, isso, geralmente, quando ocorre uma elevação acentuada e mais brusca dessa pressão arterial, isso pode acontecer. Às vezes, o indivíduo tem um pouco de falta de ar, quando essa pressão também sobe de forma aguda, então, é o que a gente chama de edema agudo pulmonar, são condições de emergência. Mas, no geral, às vezes, o paciente não sente absolutamente nada. E essa pressão continuadamente elevada ao longo do tempo pode gerar alterações no rim, alterações no cérebro e causar doenças potencialmente letais. Agora, o que causa isso daí? É um fator genético ou alguma outra coisa pode estimular a alta pressão? Não, sem dúvida, existem alguns fatores que levam à elevação da pressão arterial. O estilo de vida, ou seja, é importante que o indivíduo tenha um estilo de vida saudável. Toda vez que o indivíduo é obeso, o indivíduo tem uma ingesta excessiva de sal, por exemplo, a gente sabe que a nossa dieta é uma dieta muito rica em sal, e isso é negativo, acaba elevando a pressão arterial ao longo do tempo. O indivíduo que, por exemplo, não faz atividade física, é um indivíduo sedentário, existe até o componente genético também que influencia. Então, é uma série de causas que pode gerar a elevação da pressão arterial. Em 95%, nós não sabemos da causa exata que está levando à elevação da pressão arterial. Apenas em 5% dos casos é que existe uma doença própria que esteja sendo responsável por elevação da pressão arterial, que a gente chama de hipertensão secundária. É o caso, às vezes, de uma estenose de um vaso na artéria renal, é o caso, às vezes, de felcromocitoma, que é uma doença em que ocorre uma produção exagerada de um hormônio a partir das suprasrenais. Então, existem alguns casos, uma menor percentual de vezes, em que a gente consegue diagnosticar o porquê de elevação dessa pressão arterial. Mas o mais importante, além de saber a causa, o mais importante é a gente controlar essa pressão. Isso sim é fundamental. Agora, é importante também saber de que forma as pessoas podem controlar, a alimentação também é um fator importante. Mas o que mais, além da alimentação, a gente pode fazer para controlar essa pressão? Olha, grande parte das vezes, a mudança do estilo de vida é de uma forma geral. Ou seja, se você fizer uma atividade física regular, isso, sem dúvida alguma, isso beneficia em relação ao controle da pressão arterial. Pelo menos cinco vezes por semana, pelo menos 30 minutos diários de uma atividade física feita de forma regular. Logicamente, esse indivíduo deve ser avaliado por um cardiologista, fazer um teste ergométrico antes, saber qual a capacidade física desse indivíduo para essa coisa ser feita de forma gradual para evitar lesões. A mudança da dieta. Existem determinados estilos de dieta, hoje já se sabe, a dieta mediterrânea, ou a própria DASH diet, quer dizer, uma dieta específica para controle da pressão arterial, que é uma dieta rica em frutas, hortaliças, que tem laticínios de baixo teor de gordura, uma percentual menor de carne vermelha, mais peixe, frango. Isso em conjunto, essa dieta, ela leva a um controle maior da pressão arterial. Existem trabalhos demonstrando que a adoção da dieta DASH, por exemplo, pode, a cada 10 quilos de perda de peso, baseado nessa dieta, ocorre uma redução de 5 a 20 milímetros da pressão arterial sistólica. Isso está comprovado na literatura. Então, a mudança de estilo de vida, de uma forma geral, o conjunto de ações, e em alguns casos, a utilização de medicações, isso faz com que a gente consiga o controle da pressão arterial. Agora, a hipertensão também é um fator de risco para problemas cardíacos, como o infarto, por exemplo, né? Isso, exatamente. A gente sabe que grande parte dos pacientes que morrem hoje no nosso país é devido às doenças cardiovasculares. Cerca de 30% das pessoas morrem ou por acidente vascular cerebral ou por infarto agudo do miocárdio. E grande percentual desses pacientes, isso ocorre em virtude da elevação continuada da pressão arterial. Então, esse é um fator importante para a gente evitar que esses pacientes evoluam para essa patologia tão grave. Para você ter uma ideia, em termos de números, no Brasil, cerca, por exemplo, só em um mês, em 2009, em novembro de 2009, ocorreram cerca de 94 mil internações por doenças cardiovasculares no SUS. Isso são dados do DataSUS, são dados baseados no banco de dados oficial do Ministério. Então, nós temos que isso correspondeu a cerca de 165 milhões de gastos, apenas em um único mês. Para você ter uma ideia da dimensão do problema. Existem estimativas mundiais que cerca de 7,6 milhões de pessoas morram por ano no mundo, em virtude da hipertensão arterial sistêmica. E a grande parte disso acontece em países em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos. E também, como é o caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento. Então, e geralmente isso ocorre também em população ativa, economicamente ativa, na faixa entre 45 e 69 anos. Então, isso realmente é um problema grave. Qualquer pessoa pode ter hipertensão? Qualquer pessoa pode ter hipertensão, né? Na verdade, existe a prevalência de algo em torno de 35% da população da Bahia, por exemplo. A gente tem esses dados da Secretaria de Saúde. Acima dos 40 anos, cerca de 35% das pessoas são hipertensas. Então, existe a necessidade, logicamente, de controle dessa pressão arterial. A idade é um fator de risco também. Ou seja, na medida que a pessoa vai ficando mais idosa, ela tem uma tendência a ter mais hipertensão. Então, aquela população, na faixa entre 55 e 64 anos, cerca de 50% da nossa população, ela tem hipertensão arterial. Acima de 65 anos, 60% da população tem hipertensão arterial. Então, é uma doença que realmente precisa de cuidado, precisa de controle. Mas é potencialmente controlada. E esse controle é que evita os riscos em relação às doenças cardiovasculares. Agora, até quanto a pressão é considerada normal? Passou daquele ponto, aí já tem que se preocupar. De uma forma geral, a gente até tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Eu Sou 12 por 8. Essa é a pressão ideal. É a pressão que nós almejamos, que nós buscamos. Como eu disse, no dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial Sistêmica. Para a gente considerar como doença, como diagnóstico de hipertensão, a necessidade dessa pressão ser acima ou igual a 140 por 90. 140 de pressão máxima e 90 de pressão mínima. Acima disso ou igual a isso, nós consideramos isso hipertensão arterial como doença. Evidentemente que isso tem que ser visto pelo médico, a nível de consultório, em mais de uma ocasião. Evidentemente que essa medida tem que ser feita da forma adequada. Não é de qualquer forma que você deve medir essa pressão arterial. Existe toda uma logística para que isso seja feito. O paciente, por exemplo, ele não deve ter se alimentado antes, imediatamente, porque isso afeta a medida da pressão arterial. O uso, por exemplo, de cafeína logo imediatamente antes da consulta pode diretamente afetar a pressão arterial. Às vezes a pessoa também chega esbaforida no consultório. Isso é muito comum. O horário em relação ao médico chega atrasado. A gente tem que deixar a pessoa se acalmar. Não pode ter aquela atividade física antes, imediatamente da consulta, porque com isso você vai ter alteração da pressão arterial de forma falsa. Então, é necessário que a gente veja isso em pelo menos três medidas durante a consulta e que ocorra isso de uma forma mais controlada, para a gente não mascarar esse diagnóstico. Qual o melhor horário? Seria de manhã, então? Não existe, na verdade, um horário específico. Existe esse controle para que a tomada da pressão arterial seja feita da forma adequada. Um dívida em repouso, sem ter se alimentado antes, sem ter tomado nenhum tipo de estimulante, sem ter feito esforço físico. Essa é uma forma. Existe também a forma do indivíduo fazer a medida em casa. Existem os aparelhos semiautomáticos. Evidentemente que esses aparelhos semiautomáticos têm que ter um certo controle. Não é todo tipo de aparelho que é adequado para a medida de tomada de pressão arterial em casa. Mas existem aparelhos que são validados na literatura, semiautomáticos, e que podem ser feitos a nível de braço. Essa medida em casa, que a gente chama de monitorização residencial da pressão arterial. Em alguns casos, a gente faz esse controle. Até para evitar aquele diagnóstico incorreto daquela pressão arterial elevada pelo jaleco branco, que a gente chama de hipertensão arterial do jaleco branco da capa branca. Porque, às vezes, o indivíduo tem a pressão alta no consultório, mas em casa, normalmente, a pressão dele se mantém normal. Existem hoje formas de a gente diagnosticar a hipertensão do avental branco. Agora, quando a gente não tem esse equipamento em casa, por mais simples que seja, existe uma outra forma de saber, né? Pô, será que eu estou com pressão alta? Será que tem alguma coisa errada com a minha pressão? De que forma? Tem algum sintoma? Dores de cabeça? Enfim. É, como eu disse a você, na grande maioria das vezes, não tem tanto sintoma. Quando tem, é porque a doença está mais grave. Ou seja, precisa de um atendimento em uma unidade de emergência, precisa de uma avaliação mais urgente. De uma forma geral, precisa ir no médico. Eu acho que o médico está habilitado a fazer essa avaliação da forma adequada, medir corretamente a pressão arterial em consultório. Então, a ida ao médico, de uma forma regular, de uma forma preventiva, esse é o maior benefício para o paciente, em relação a ele saber se ele realmente tem o diagnóstico de hipertensão. Essa é a melhor forma de a gente chegar a essa conclusão. Bom, a gente está falando aqui de hipertensão. Você que ligou agora a televisão e quer participar com a gente, tira dúvidas sobre esse assunto, telefone aí na tela, 9951-5500. Tem o boa-tarde-bahia-band.com.br e o 72250, que é o sistema de mensagem de texto. E já tem gente de casa aí participando aqui. Olha só, a Maria quer saber o seguinte, à noite a pressão tende a ficar mais elevada? Isso é verdade? Não, na verdade, de uma forma correta, a pressão, de uma forma fisiológica, ela tende a cair durante a noite. Existem os chamados ritmos circadiano. A pressão, ela se torna mais elevada durante o dia e a tendência é que ela caia durante a noite. Normalmente, o nível médio dessa pressão arterial durante o período noturno do sono, ele deve estar abaixo ou igual a 110 por 70, ou seja, mais baixo do que a gente considera normal ao longo do dia. E a melhor forma de se diagnosticar hipertensão à noite seria a utilização do diagnóstico através de um equipamento que a gente usa, que se chama MAPA. Seria monitorização ambulatorial da pressão arterial. Os cardiologistas estão aptos a fazer esse exame. O paciente, ele coloca o aparelho pela manhã, vai para casa, dorme com equipamento e no outro dia retira. E esse aparelho, ele faz medidas regulares da pressão arterial e isso permite o diagnóstico fidedigno em relação ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Então, hoje a gente tem um arsenal que nos ajuda muito em relação a gente poder realmente diagnosticar de forma precoce essa patologia na maior parte dos nossos pacientes. Agora, a gente está falando de pressão, né? Tem a pressão baixa também. Agora, as pessoas costumam usar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Geralmente, o sal, quando a pressão está baixa, né? E o açúcar, quando a pressão está alta demais. Isso realmente ajuda? Não, em relação ao açúcar, não tem nenhuma explicação científica. Na verdade, o sal, ele tem uma tendência a elevar um pouco a pressão arterial, como nós já sabemos. Evidentemente que a pressão baixa, ela é menos preocupante, na grande maioria das vezes. Muito menos preocupante do que a pressão alta, né? É evidentemente que existem algumas patologias, como a insuficiência cardíaca, em que o indivíduo tem a pressão muito baixa, e isso é uma situação de risco. Mas, no indivíduo que tem hipertensão arterial, na grande maioria das vezes, não existe tanta queda dessa pressão arterial. Então, numa situação dessa, o melhor é que a pessoa se deite, né? Para evitar essa sensação de tontura, e se possível, ingerir um pouquinho de sal, que seria o mais indicado nessa situação. Se não melhorar, procurar um médico, procurar uma unidade de emergência. Agora, quando a hipertensão não é tratada, ela pode gerar uma série de complicações. A gente já até falou algumas, né? Mas será que a neurisma, né, ou algum entupimento das artérias, isso também tem alguma relação com a hipertensão? Tem, tem, sem dúvida. Entre as complicações, se você pegar do ponto de vista cardiovascular, o paciente, ele tem uma chance maior de desenvolver obstrução das artérias coronárias. Isso, ao longo do tempo, pode levar o que a gente chama de angina instável, que é uma situação de urgência, de necessidade de internamento, ou até o próprio infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que a necrose do músculo do coração, em virtude da obstrução completa da artéria que irriga a parede do coração. Então, essa é uma situação que a hipertensão, ela é um fator de risco para a doença coronariana. Além disso, ao longo do tempo, a gente sabe que o músculo cardíaco, ele é uma bomba. Então, se você coloca os vasos, que é um sistema, se a gente fizer uma analogia com o sistema de canos, por exemplo, se você tem uma bomba e faz uma obstrução de algum daqueles canos, realmente que aquela bomba, ela tem que trabalhar mais para ultrapassar aquela obstrução. Da mesma forma, ocorre com a parede dos vasos. Os vasos, eles ficam mais tensos, isso faz com que o músculo cardíaco, ele contraia de forma mais vigorosa, com o tempo, a parede do músculo se hipertrofia, e ao longo do tempo se adelgaça e leva o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que é uma doença sem cura, que tem controle através de medicação. Uma doença muito grave, com uma taxa de mortalidade muito alta. Só a nível de coração. A nível de rim, por exemplo, nós podemos evoluir com esse paciente para insuficiência renal. Então, hoje, um grave problema que a hipertensão arterial causa é esses pacientes evoluírem para insuficiência renal crônica e necessitarem, por exemplo, tratamento dialítico. Só no ano de 2009, Luana, para você ter uma ideia, houve cerca de 94 mil novos pacientes que entraram em programa de diálise secundário, na grande maioria das vezes, por elevação da pressão arterial. Isso tem um custo imenso, esses pacientes também acabam tendo uma mortalidade mais elevada. Agora, quando é que uma pessoa é considerada hipertensa? Porque, às vezes, a pressão pode subir, né? Qualquer pessoa. Agora, quando a pessoa passa a ser detectada, é hipertensa. Como é que a gente sabe? A gente sabe a partir desse diagnóstico feito no consultório médico. Qualquer médico está habilitado ao diagnóstico de hipertensão arterial, não especificamente o cardiologista. Evidentemente, o cardiologista trata mais isso no seu dia a dia. É mais comum receber esse tipo de doente no nosso consultório. Mas, uma vez diagnosticado, ou seja, paciente que tem aumento da pressão arterial acima desses valores, de forma continuada, persistente, acima de 140 por 90, nós temos o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Então, nesse caso, nós temos que ter o tratamento não medicamentoso. Eu já coloquei aqui algumas coisas, condições que são primordiais. Mudança de estilo de vida, reduzir peso, atividade física regular, orientado pelo próprio cardiologista, dieta pobre em sal, né? Uma dieta pobre em gordura. Tudo isso, inicialmente, e em alguns casos também associado o uso da medicação antipertensiva, para que você mantenha esse nível de pressão arterial controlado. Ok, agora para a gente encerrar, quais são as dicas que você dá para poder prevenir a hipertensão e para controlar também, no caso de quem já tem hipertensão? É, eu vou aproveitar, então, essa oportunidade, né? Então, a gente tem aqui, como tem os 10 mandamentos, né? Do nosso pai, tem também os 10 mandamentos da sociedade de cardiologia, né? Para contratar a hipertensão ou contra a hipertensão. Então, eu vou ler aqui rapidamente. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano, pratique atividades físicas todos os dias, mantenha o peso ideal, evite a obesidade, adote uma alimentação saudável com pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e legumes, reduz o consumo de álcool, se possível não beba, ou beba de forma moderada, habitualmente 30 gramas de etanol no máximo por dia. Isso equivale ao quê? A duas latinhas de cerveja no máximo por dia. Abandone o cigarro, nunca pare o tratamento, que o tratamento é para a vida toda, né? Na verdade, o indivíduo tem que tratar o resto da vida. Siga as orientações do seu médico, evite o estresse, tenha tempo para a família, para os amigos, para o lazer, para as coisas boas da vida. Ame e seja amado. Esses são os 10 mandamentos da sociedade. Gostei do último, ama e seja amado. Esses são os 10 mandamentos da nossa sociedade. Eu queria agradecer e também convidar a todos, né? Aproveitar essa oportunidade. Nós estamos fazendo um grande evento agora, no dia 12 de abril, uma sessão integral de cardiologista. Eu queria convidar todos os cardiologistas da Bahia, convidar os vermeiros, os acadêmicos de medicina, para estarem no Pestana. Uma sessão que vai ser voltada para os riscos dos corredores, ou seja, a importância em relação ao acompanhamento desses corredores de média e longa distância. E convidar para o nosso congresso, o Congresso Baiano de Cardiologia, que vai acontecer no Hotel Otton, do dia 31 de maio, dia 2 de junho. Eu convido a todos os cardiologistas da Bahia, a todos os colegas de outras especialidades e outros multiprofissionais, como enfermeiros, fisioterapeutas e acadêmica de medicina, para estarem juntos conosco lá no Otton, a gente discutindo os temas mais relevantes, em que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de trazer dois convidados internacionais. Então, vai ser um evento muito bom e eu espero contar com todos lá nesse grande evento. Ok, já está feito o convite. Vou agradecer aqui a doutor Nivaldo Figueiras. Muito obrigada. Volte sempre aqui, tá? Muito obrigado. Boa tarde.